Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o ano 1800 e eu já dei uma adiantadinha aqui porque eu dei uma construída lá na ilha que a gente tomou da véia, né? A ilha principal lá da véia agora já é minha, tem uma quantidade considerável de madeira ali, era bom até eu dar um upgrade aqui, dar uma gastada nessa madeira aqui, aí boa. Deixa eu ver, dois peixes, ok, por enquanto aqui tá tranquilo, tá aumentado a nossa população. Então, eu tomei as duas ilhas aqui atrás da véia aqui, mas teve um detalhe aqui que na hora que eu passei esse navio aqui pra fazer as entregas, eu não vi que ele tava com material. Então ele não carregou nada, então eu não tô produzindo nada de cerveja no momento, porque tem que tomar cuidado com isso. Quando você coloca um navio pra fazer a entrega, se ele tiver, o jogo não avisa, tá? Ele fica indo e voltando, mas não avisa que tem coisa na... E também não tava avisando aqui, será que mudou alguma coisa aqui? Porque teve uma atualização, né? Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo? Tá mostrando aqui como normal, ó. Tá vendo? Lúpulo, pimenta e tijolo tá mostrando como normal, mas não tá acontecendo essas entregas. Então eu vou descarregar isso aqui, ó. Aqui. Aí, agora sim, ó. Agora sim, ele vai levar pra lá o lúpulo e a pimenta e vai trazer de volta o tijolo, tá? Tem que tomar cuidado com isso aí, é bom que eu também não sabia. E vamos dar um hipô na véia, né? Vamos finalizar a véia logo. Vou pegar esses navios aqui. Vamos tomar essa outra ilha dela e por último a gente tomar essa aqui. Só tem mais duas ilhas dela pra tomar. É pra ela prender, né? Se ela tivesse ficado na dela... Mas não, ela quis declarar a guerra. Então, tomou na cabeça. Agora aqui em cima aqui tudo é nosso. É, tem um pouco de madeira ainda aqui, ele já vai levar pra volta. Tá, o bom de você usar o navio de guerra, por exemplo, o Ship of the Line pra fazer entregas entre as ilhas, é que você dificilmente vai ser atacado por um pirata, tá? E se você for rapidinho, eles vão recuar. A entrega é um pouco mais lenta, é, mas eu não tenho produção suficiente pra fazer essa entrega aqui de 50 e 50 nesse tempo que ele demora aqui. Então, pra mim, é de boa entregar, fazer entrega com o navio de guerra. Tá vendo? Os navios piratas não vêm pra cima dele, ó. Então, é bem tranquilo, tá? Pelo menos aqui no modo contra a CPU, pode ir de boa. Eita, rapaz, quanto navio? Agora que eu fui ver, tá? Tô maquinado aqui. Aí, beleza. Vou mandar ele pra cá, finalizar a véia logo. Essa ilha aqui, tomar logo e depois tomar outra pra acabar com a carraça dela. Ninguém mandou ela meter a besta. Deixa eu dar uma olhada lá na outra cidade. E eu acho que seria interessante já começar a ir atrás do... Rapaz, já tem mais 41 de madeira já. Seria interessante já começar a ir atrás do novo continente, né? Tenho bastante navio. Tô produzindo aqui uma quantidade, acho que satisfatória, de material. Tô, tá bom. Tá ótimo. Arrebentar com essa véia. Demorar um pouquinho pra eles chegarem lá. Opa, quem tá sendo atacado? Ah, eu trouxe aqui umas escunas pra vender. Volta pra cá. Volta pra cá. Três setecentos e cinquenta a cada escuna. Se tomar dano, diminui o preço, tá? Sabe por que que você tá voltando daí, meu filho? Fazer um dinheirinho rápido, vendendo escuas. Só vendeu por mil cento e noventa e treza, porque tinha tomado dano. Eita, rapaz. O que você tá fazendo aqui? Ah, tá. Fazendo a rota, né? E aí deu uma caidinha no dinheiro, porque eu parei de fabricar a cerveja, né? Agora vai entrar, vai voltar a pimenta pra cá. Então eu tava sem produzir a lata de comida enlatada, né? E tava sem produzir cerveja. Aí tava deixando o povo triste, aquela conversinha de sempre, né? Ela entregou, pegou o tijolo e vai levar pra lá. Tá ótimo. Tá perfeito. Aqui tá pausada ainda a minha produção de ferro. Deixa eu ver aqui essa cidade aqui. Vamos continuar evoluindo ela devagarzinho. Isso aqui é o quê? Um depósito de ferro. Deixa eu ver. Poderia colocar aqui um... Poderia fazer uma pequena produção aqui, né? Desse lado aqui. Não sei se vai valer a pena. Tá, por enquanto deixa sair ele assim. As outras aqui eu tô só... Empurrando com a barriga, né? Construir aqui um... Pegar essa área aqui assim, ó. Vamos ver o que a gente dá pra construir aqui. Fazer bastante população aqui também. Só tem que tomar cuidado com a hora de construir. 1, 2, 3, 4... Eu tenho que... Primeiro, 5. Eu acho que aqui um mercado só vai dar conta. É... A parte da madeira, né? Tem que tomar muito cuidado. Fazer aqui uns... Dois desses de madeira. Só que um só aqui nessa ilha vai dar. Só um só tá... Tá de boa. Pode ser aqui. Tá bom. E aí a outra área aqui fica só pra construção. Essa... Essa ilha aqui eu posso fazer mais lúpulo. E... Nitrato, né? Dá um upgrade aqui. Daí que já já vai começar a entrar a população aqui. Deixa eu só... Os navios chegaram lá. What? Eles pararam, mano. Eu falo que essa mecânica dos navios não é boa, mano. Tem gente que ainda vem bater boca ainda comigo. Fala que o negócio não é bom. Que é bugado. Que é zoado. Ah, é pra lá, véia. Tá conquistada. Deixa eu pegar essas coisas aqui. É, só tem mais uma ilha só sua, tá? Só pra te avisar. Você tá aí toda nervosinha? Finalizar você logo. Enquanto isso eu vou ganhando população e a sua vai diminuindo. O que tem aqui pra mim? Não tem nada, né? Tem que trazer aqui alguma coisa. Acho que algum desses navios tem madeira, não tem? Tá aqui, ó. Deixa aqui já, mano. Essa farinha também. Eu pedi um navio à toa, né? À toa. Tem de madeira aqui, mano. Deixa eu chamar aqui, ilhazinha. Porreca, hein? Uma mina de carvão, pelo menos, aqui do lado. É, não dá pra fazer muita coisa aqui, não, viu? Deixa eu começar. Rapaz, tá ruim o negócio aqui. Tá, vamos fazer alguma coisa, né? Não pode parar também. Colocar aqui mais casas aqui. Aqui. É, eu acho que aqui tá bom. Vou mudar pro modo aqui de produção. Vou colocar o mercado aqui. Eu não consigo construir muita coisa pra cá. Aqui também não tem aqui que eu posso plantar aqui. Trigo e batata. Mercado. Aqui. E o pirata se lascou, ele. Vamos fazer aqui um lugarzinho pra pegar uns peixe. Enquanto um, mas eu já vou deixar o outro pronto. Beleza, acho que ia ter saído mais um ship up the line. Aí, arrebenta. Finalizar a véia logo. Deixou com a pessoa errada. Olha o dinheiro. Voltou a produzir cerveja, ó. Ah, pra lá, rapaz. Conquistada. É, já era. Você tem ilha no Novo Mundo ou você tem barco ainda? Tem barco com recurso. O que que tá acontecendo? Vamos dar um trato nos pirata também? Finalizar aqui o jornal. Dinheiro, 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 chance de resistência. Publicar. Eu acho que com isso aqui eu finalizo os piratas, hein? Se não der também, não tem problema. A gente dá uma farmada nos piratas, na verdade, né? Se eu fechar aqui, ó. Ele só tem um lado pra sair. Detonar esse canhão dele aqui. Vamos forçar os navios dele a vir pra cima de mim. Você não pode atacar aqui, que aqui tá com bandeirinha. Vai, mano. Ó, tá vendo? É, agora você se lascou, mano. Manda todo mundo pra cá. Porque agora o bicho pegou pro seu lado. Esse navio, esse canhão que tá pegando aonde? Pegando exatamente onde tá o meu barco. Então tá, vamos continuar. Aí sim, mano. Toma. Vai, você não ficou me zoando? Agora segura o rojão. Você vai, mano. Ah, não vai voltar nunca daí. Olha lá, os outros ficam parados. É, é isso aí, mano. É assim que funciona. Vou entrar aqui logo então, mesmo que eu perca todos os navios. E aí, pelo menos, eles entram atirando. Vai. Vira todo mundo nesse canhão aqui. Ih, mano. Aí, eu quero maldade. Ó, o barulho do ferro. O canhão aqui é forte, mano. O cara tava focando no meu flagship, mano. É muita burrice. Vincou com a pessoa errada. Agora eu vou ficar tranquilão aqui. Vai ser todo o meu mapa. Só tem o azulzinho ali, mas ele também não vai dar muito trabalho. O general, né? O preto aqui, o general tá arrebentando ele. Depois eu só coleto os espólios da guerra. Acho que eu coloquei pra fazer mais umas escuna aqui. Deixa eu ver se... Cinco aqui... Cinco aqui. Aê! Tá tirando, mano. A ilha de competidores está abaixo. Fiz a limpa na... Não perdi muita coisa, não, viu? Não perdi muita coisa, não. Vamos só pegar os espólios agora e sair daqui. Eu tenho mais madeira pra gastar aqui. E aí, mano? Esse boteco aqui tá dando conta de tudo? Quase tudo. Quase tudo. Mas o povo tá feliz. O importante é que o povo tá feliz. Vou fazer o upgrade aqui nas casas. É só esperar crescer a população, né? Eu tenho... Acho que não tenho o suficiente de roupa. Peixe. Mais peixe. Mais peixe. Por enquanto, mantém assim a população. No ar. Pegando as coisas aí. Depois a gente conta o lucro. Eu vim pegar com as escunas também, né? Mano, é o seguinte. Vocês repararam, mas o jogo ficou muito fácil de repente. Por que que ele ficou fácil? Exatamente por causa do início. Por causa da maneira como a gente começou o jogo. A gente começou o jogo muito eficiente. Fazendo as coisas certinho. Não perdendo tempo, entendeu? Construindo as coisas de uma maneira que ocupasse o máximo de espaço possível na nossa ilha principal. Isso deixou a gente muito mais forte do que o computador. O computador segue um padrão de início. E ele mantém esse padrão o tempo inteiro. A gente não. A gente não tem essas amarras. Entendeu? A gente pode desenvolver a nossa ilha da maneira que a gente quiser. Então é isso que fez toda a diferença no gameplay aqui jogando no Expert. Então aqui, pra gente, o jogo tá acabado. Tá acabado. Eu vou continuar só pra vocês verem como continua. Pra ter um final mesmo. Porque aqui não tem mais como perder, mano. Não tem mais como perder. Já é tudo nosso já nesse continente aqui. O azul e o... E o preto eles não tem condições nenhuma de lidar com a gente. Mesmo se a gente olhar aqui, pode ver que talvez ele seja até mais forte. Não, eu tô me empatado. Em militarismo eu tô empatado com o general. Ele tem... Ah, tá vendo? Ele tem 89, mas ele tem muita torreta. Ele tem muita torreta. E torreta vale também como unidade militar. Então pode ver, eu não tenho quase nada de torreta. Então a maior parte do que eles têm de poderio militar é defesa. Não é ataque. Entendeu? Quem tem o ataque poderoso mesmo no mapa sou eu. Deixa eu colocar eles aqui de volta. Mandar os dois pra cá. Ótimo. Ia dar até pra matar o outro aqui já, viu, mano? Conquistar aquela ilha pequena dele ali também, ó. Tá muito tranquilo pra nós agora aqui o jogo. Deixa eu ver aqui agora. Eu conquistei aquela ilha lá. Mandei construir umas coisas aqui. Tem mais 48 de madeira. Vamos gastar logo aqui. Ah, eu não botei pra pegar madeira, né? Droga. Acabei de gastar o que eu tinha. Vou sumir. Não. Materiais. Madeira. Ó, um só. Um que fique 100%. Aqui tá bom. Já leva a madeira direto pra cá logo. Dinheiro não para de subir. População não para de subir. Agora aqui, mano, é progressão geométrica. É loucura agora. Não tem mais pirata agora. Minhas rotas estão tudo safe. Olha, a quantidade de pimenta já diminuiu lá. Já zerou a quantidade de pimenta. Aqui que aconteceu. Não tem rua, mano. Droga. Tem mercado. Esqueci de pôr o mercado aqui. Porra, que dificuldade pra construir essa ruazinha aqui. Vamos lá. O mercado vai ficar... Cidade... Mercado. Fiz 5, né? E caramba, eu fiz 6. Tá, vou deixar o mercado aqui, no meio. Gastar o material tudo de novo, por vacilo. Aí aqui, vai voltar aqui. Vamos já deixar pronto aqui o... Feche. Não, mano. Ah, já construiu assim, fica assim. E agora tem que esperar. Deixa eu ver essa outra ilhazinha aqui. Tem 57 de madeira já. Begrade. inha construída. Aí, mano. E aí... Esse aqui, eu tive que construir ali, porque não deu pra construir esse aqui na hora. Mas agora que deu, esse aqui eu já posso remover Pra voltar a colocar Casas aqui Assim tá bom Essa aqui produz pele E vinho Pagas, né? Eita Aí Gastar essa madeira Depois eu volto só pra construir o bar Construir o bar aqui e construir o bar na outra ilha E assim a gente vai dominando Aqui eu não tenho nada, né? Preciso trazer pra cá um pouco de madeira Quase escuna já Três aqui, cinco ali Continuar vendendo e aumentando nosso capital A gente vai gastar muito dinheiro pra Continuar evoluindo as As cidades Eu acho que eu vou finalizar esse cara aqui também, hein, mano? Vou aumentar a velocidade É que o nosso saldo tá positivo Mais positivo do que negativo, né? É claro Vamos lá Primeira cidade pequena dele Ah, tá tendo um festival? Bom saber Muito bom saber Ó o dinheiro Tome dinheiro Eu preciso de mais pão Acho que eu preciso de mais pão aqui Eu tô produzindo só o que eu tô usando Não tá sobrando nada Ó a cerveja subindo Aí sim A roupa também tá caindo, ó Keep under attack Um acima O azulzinho aí fica vacilando também Ele morre nesse episódio aqui, viu, mano? Ideia louca aí Manda ele pro espaço também Continuar fabricando Atenção para o admiral Dinheiro agora, hein Vende Vamos Até uma missão ali, ó O que você tá fazendo aí sozinho? Pô, que sacanagem Mano, por que que vocês estão Vai, véio Vai no porto, vai no porto e no porto é sucesso Olha só, pulei os espólios da guerra Mano, vocês declararam guerra contra mim, eu tava de boa Pode ver que o general tá de boa ainda no jogo aí Será que eu consigo fazer alguma coisa com esses navios aqui? Vou arriscar Temos que eu perca todos os navios, depois eu faço outros Cadê? Acho que a véia tá no outro continente, né? Acho que ela já tem cidade lá no outro continente Morreu Dois, quatro, seis, acho que não vai dar pra fazer muita coisa não Mas mesmo que eu perca todos, eu vou zoar ele aqui Certo era eu chegar de lado aqui, né, mano? Chegar de lado era melhor Não, é aqui, ó Aqui, 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 aqui Eu tenho um bagulho ali que ele é autodestruição Vou tentar chegar mais perto Que aí eu causo dano pra tudo em volta Eu não sei que navio que é Não é esse É esse aqui, ó Vai, mano Será que vai dar? Vai, mano Atira aqui, mais uma vez Droga Cadê? Não causou dano em volta? Olha o dinheiro também agora Agora é só produzir os navios tudo de novo Não queria ter perdido todos aqueles itens, né? Mas tudo bem Beleza, tá ótimo Agora aqui, mano, é só manter Eu vou produzir outra frota Pra gente arrebentar esse cara logo A gente se vê no próximo episódio Valeu e... Ó, perdi tudo aqui, mano Mas tá bom, não tem problema não Foi só de zoeira mesmo Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!